Além do feijão com arroz, esse é o título da autobiografia do ex-ministro da Fazenda, colunista de Veja e sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada, Maílson da Nóbrega, que está aqui ao meu lado. Doutor Maílson, esta autobiografia que foi escrita em parceria com jornalistas Luiz Sotomayor e com José Leonel e publicado pela editora Civilização Brasileira, ela nunca esteve verdadeiramente nos seus planos, como você conta aqui no livro. Isso começou a mudar em 99. Eu queria que você dissesse para os nossos leitores o que te fez mudar de ideia. Olha, o que me fez mudar de ideia, particularmente nos últimos 10 anos, foi a percepção de que episódios de que participei no governo Sarney, alguns de tremenda gravidade, estavam sendo relatados por diferentes participantes de forma não muito adequada, às vezes até desonesta. E eu achei que era chegada a hora de contar a minha história e externar a minha versão. Não é nada de me contrapor a quem quer que seja, mas eu precisava contar a minha história. E nesse processo eu tive as primeiras conversas com o Ronaldo Costa Couto, que foi ministro da Casa Civil comigo, lá com o governo Sarney. Foi ele que me aconselhou a não escrever, fazer isso com a equipe. A equipe teria mais tempo para pesquisar, para entrevistar pessoas. Eu tinha pouco tempo para escrever. Então é a primeira vez que eu não escrevo uma obra minha. Eu acho que foi uma grande opção. E depois, quando começou o trabalho, eu comecei a me dar conta de que eu me lembrava de muito mais coisas do que eu imaginava. Os jornalistas que trabalharam nisso adotaram um método que foi o da entrevista como se fosse ping-pong. Isso também ajudou a rememorar muitos acontecimentos. Com o tempo nós fomos sistematizando o nosso trabalho, de tal maneira que, alguns dias antes, eu procurava me lembrar de eventos, fatos, questões importantes daquele período. Nós dividimos o trabalho em períodos e isso os levava a fazer pesquisas e montar um questionário. Vamos fazer um dever de casa e cada sessão levava quatro, seis horas de gravação. E, finalmente, a sugestão de um historiador, meu amigo, que tinha trabalhado comigo no outro livro, O Futuro Chegou, ele sugeriu que eu fizesse duas trajetórias. A minha trajetória e a trajetória do Brasil e do mundo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que seria uma indicação dessa evolução para pessoas que não viveram, não leram, ter uma noção do que aconteceu nos últimos 60 anos, em cada período, o ambiente externo no Brasil e no exterior formava o contexto em que a minha trajetória evoluía. De tal maneira que, em algum momento, as duas trajetórias convergem, eu faço parte da história, que é aquele momento brabo, e depois divergem novamente, eu saio do governo, a história continua, e eu me torno consultor, formador de opinião, articulista em São Paulo. Perfeito. Doutor Maio, sem tantos anos de vivência, não só no setor público, mas também no setor privado, como consultor, articulista, o Brasil mudou muito, o que é, talvez, não muito perceptível, justamente para as camadas, para as pessoas mais jovens. Se o senhor pudesse resumir rapidamente, qual seria a principal mudança do Brasil? Olha, eu posso destacar três que eu acho que resumem. A primeira mudança é a democracia. Quer dizer, o Brasil construiu uma democracia jovem ainda, cheia de defeitos, o sistema eleitoral não é dos melhores, mas ela se tornou um valor da sociedade. Até intuitivamente as pessoas sabem que temos democracia, ninguém reclama da democracia, ninguém reivindica a volta do autoritarismo. A segunda mudança, que eu acho que talvez a mudança mais importante da sociedade brasileira nos últimos anos, é que nós nos tornamos intolerantes à inflação. Durante muito tempo, nós brasileiros achávamos que a inflação tinha um papel no desenvolvimento. Isso tudo foi um equívoco, pagamos um preço altíssimo, por isso, hoje, estabilidade é fator de legitimidade política, isto é, qualquer presidente da república que descuidar da questão inflacionária perde popularidade, perde legitimidade, comete suicídio político. Eu diria que a terceira mudança, que é da ocorrência dessa segunda, é a conquista da estabilidade. Mas não só a conquista no sentido de que os brasileiros agora querem a estabilidade. Nós criamos instituições que inibem a irresponsabilidade na gestão da economia. Que instituições são essas? A democracia, que já mencionei. O Brasil tem um judiciário independente, apesar de seus defeitos, ainda tem muita corrupção, é muito imprevisível, demora a decidir, mas é independente, sobretudo nas cortes superiores do país. Tem imprensa livre, independente, e segundo a revista The Economist, competitiva e agressiva. E, finalmente, o Brasil é um país muito mais aberto, aberto ao investimento, aberto à atração de recursos, aberto ao comércio exterior. E tudo isso cria laços de interesse, cria a necessidade de o país enviar mensagens permanentes a quem confia em nós, a quem investe em nós, aqui, daqui ou do exterior, de que nós somos responsáveis, que a política econômica dá certo, que o Brasil está avançando, podia ser melhor, mas está avançando. Então, outro dia eu conversei com o Eurípedes, que é o diretor de redação da Veja, ele me deu uma imagem interessante, que eu estou usando nas minhas palestras. Olha, nós cruzamos o Rubicon nessas duas áreas, da democracia e da estabilidade. E isso se faz, cada mês se faz fortalecido com as instituições, ou seja, não tem mais retorno. Perfeito, Maílson, obrigado pela entrevista e você confere mais notícias, vídeos e reportagens no site de Veja.